Pai, obrigado por me mostrar na prática uma das maiores lições que eu aprendi nessa vida. No dia que eu varrei a casa de qualquer jeito, o Senhor disse para eu fazer com amor. Pois quando fazemos algo com amor, não precisamos repetir, porque fica bem feito. Usei esse conselho maravilhoso em várias áreas da minha vida. Pai, o Davi nasceu e você não teve tempo de conhecer seu neto. Tenho certeza que vocês brincariam muito. Quando ele me pergunta sobre você, eu digo que você foi um Jedi. Mas ele lutou nas guerras clônicas? Não, filho. Ele travou lutas muito mais importantes que essas de Star Wars e nunca desistiu. Pai, meu filho sempre olha para mim com os olhos parecidos com o seu. E de uma maneira diferente, sinto que você continua vivo aqui. Seguimos seu legado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto